E aí, vamos falar sobre a técnica do quebra-cabeça? Essa metodologia, ela é uma aprendizagem cooperativa baseada em pesquisa. E eu utilizo muito quando eu quero estimular um momento de estudo individual, mas também um momento de compartilhar em paz entre os próprios estudantes e a minha própria turma. Para ficar um pouco mais didático essa explicação, eu primeiro vou falar sobre os quatro passos de como utilizar essa técnica na vida real. E depois eu vou dar algumas dicas no momento do planejamento para utilizar a técnica. Então, o primeiro passo é eu dividir a minha turma em pequenos grupos que eu vou chamar de times de origem. Divido lá eles em times de origem, já escolhi a minha temática. Essa temática que eu vou trabalhar com eles eu vou dividir em subtemática. Então, vai ter o tema subtema 1, subtema 2, subtema 3, 4, 5. Eu vou dar esses subtemas para esses pequenos grupos. E aí, cada indivíduo, então, do time de origem vai ter que se tornar um especialista em um subtema. Então, ele vai pegar essa pecinha do quebra-cabeça e vai estudar essa pecinha do quebra-cabeça. E aí que entra o segundo passo, que é um segundo momento onde eu dou um tempo para essas pessoas individualmente se tornarem especialistas naquela peça do quebra-cabeça. Passado esse tempo de estudo individual, e nesse momento do estudo individual, é importante falar, olha, registra o que vocês encontraram, a fonte. Eu não preciso, enquanto educadora, determinar onde eles vão estudar. Então, tem uma coisa da autonomia, do protagonismo deles poderem escolher aonde que eles vão estudar e aprofundar, anotar essas fontes, registrar o que eles estão aprendendo, estão se especializando naquela temática deles. E aí, eu marco para retornar para o terceiro passo, que é, então, eles vão se dividir em times de especialistas. Como eu falei, que teve dividir 1, 2, 3, 4, 5, então, todo mundo que ficou com a pecinha do quebra-cabeça número 1, vai lá e se junta dos especialistas da peça, da pecinha número 1, especialista da pecinha número 2, 3, 4, 5. E aí, esse grupo de especialistas, eles vão conversar e trocar todas as informações, todas as fontes que eles conseguiram relacionado àquela temática. E o objetivo desse grupo de especialistas é determinar qual é a melhor forma de ensinar para o seu time de origem sobre aquela temática que eles estão ali, sobre aquela pecinha do quebra-cabeça, que eles se tornaram especialistas. Então, eles conversam, trocam, entram num consenso. Então, tem muito aí o trabalho em equipe, tem muita inteligência emocional da autogestão também, para entrar nesse consenso e perceber como é que cada um ensina e aprende, entra no consenso de como eu vou ensinar essa informação. Dado o tempo, eu vou então para o último passo, que é o retorno para o time de origem. Então, eu volto lá para aquele primeiro time, que é onde tinha uma pessoa que ficou com o tema 1, 2, 3, 4, 5. E eu dou um novo tempo para esse time conversar. E é o momento de cada especialista, então, dar uma aula para o seu grupo, sobre aquele conceito, sobre aquela palavra-chave. E aquela aula que eles combinaram lá no time de especialistas, eles vão replicar. E aí, é importante combinar o tempo de fala de cada um. 5 minutos, vai ser 5 minutos, cada um vai fazer essa explicação de 5 minutos para o seu time. E esse time de origem, eles precisam fazer um trabalho final, que é uma síntese de todas essas informações. E esse trabalho pode ser em formato textual, ou pode ser em formato de imagem, ou pode ser qualquer tipo de formato que você queira ir combinar com essa turma. Então, esses foram os 4 passos para poder aplicar a técnica do quebra-cabeça. Então, voltando um pouquinho, eu vou falar agora sobre algumas dicas na hora do planejamento para utilizar essa técnica. A primeira dica é, essa técnica pode ser usada com a sala de aula invertida. Então, existe a metodologia da sala de aula invertida. E aí, só relembrando, a sala de aula invertida é aquela metodologia que eu vou inverter. Eu vou fazer com que esse aluno primeiro estude algo individualmente. E aí, depois trazer para o momento de aula, e ele vai aplicar na prática aquilo que ele estudou. Eu posso utilizar, então, o quebra-cabeça, mesclando a sala de aula invertida. Outra dica que eu deixo é utilizar aulas diferentes para cada um desses passos a passos do quebra-cabeça. Se eu vou usar uma temática mais complexa, uma temática mais robusta, que eu preciso aí de umas três, quatro aulas do meu semestre para aquela temática. Eu posso, no primeiro momento de aula, no primeiro dia de aula, fazer o passo um e o passo dois. Que é juntar o pessoal em time de origem e dar o tempo pessoal estudar individualmente. E aí, num segundo momento de aula, eu peço para os times de especialistas conversarem. E num terceiro momento de aula, então, ou quarto momento de aula, peço para o time de origem poder conversar. Então, dependendo da complexidade do tema, eu posso fazer isso numa aula única. Se é algo mais rápido, algo mais simples. Ou eu posso também dividir isso aí em três, quatro aulas. E a última dica é relacionada à avaliação. Essa técnica, eu posso te dar dois tipos de avaliação. Ou um ou outro, ou os dois juntos. Geralmente, eu utilizo os dois juntos. Primeiro é o material de avaliação final desse time de origem, onde esse grupo vai sintetizar. Eles me entregam, então, um material final. E aí, eu vou avaliar aquele grupo através desse material final. Mas eu também peço para individualmente, naquele momento lá que o pessoal estudou, né, sozinho, de forma mais autônoma, também cada aluno fazer um pequeno portfólio, um pequeno trabalho textual sobre aquela temática e me entregar. Então, a avaliação final dessa técnica, eu utilizo tanto o trabalho individual como o trabalho em grupo para poder fazer a nota final. E aí, vocês conheciam a técnica do quebra-cabeça? Bem bacana, né? Ela dá um protagonismo, uma autonomia, uma autorregulação, um autoconhecimento para esse aluno se tornar cada vez mais protagonista e autônomo e responsável também sobre o seu aprendizado.